Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renaldinho, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje eu tô no aeroporto com o Biel E aí, galera! Pra onde a gente vai, Biel? Nossa, mano, a gente vai pra um lugar que é surpresa ainda Tudo bem que tá no título, né? É, pô A gente tá simplesmente indo pra Las Vegas, galera Mano, a cidade que tudo acontece, mano De tudo aceso, mano Eu já não consigo imaginar como é que vai ser essa viagem, velho Não tá indo só eu e o Biel Chegando lá, vocês vão encontrar também dois youtubers muito famosos Com certeza, muita gente aí conhece Minha malinha já tá aqui, minha mochilinha aqui também Biel tá aqui já de boa É a primeira vez que eu tô no aeroporto e não tô correndo risco de perder meu voo E vai ser praticamente 24 horas de viagem A gente vai de Belo Horizonte pra São Paulo De São Paulo pra Atlanta, de Atlanta pra Las Vegas Vai ser um rolêzão, mas vai valer a pena Fora também, Renaldo, que a gente vai voltar no tempo, tá sabendo, né? São o quê? Seis horas a menos de fuso horário? São cinco Cinco? Cinco horas Se lá for uns cinco horas da manhã, aqui vai ser dez horas da manhã Caraca, mano, buguei Acabamos de entrar no nosso primeiro voo E ir do lado do Biel é uma coisa horrível Porque ele é muito grande E a perna dele ocupa muito espaço Olha isso aqui Eu tenho que sentar basicamente assim Ainda bem que esse avião é grande, né? Você vai ver no próximo, né? Que vai ficar mais apertado ainda Pelo menos eu tô na janela Que aí dessa forma eu consigo encostar Eu ouvi uma música Porque sério mesmo Essa viagem vai ser muito longa Acabamos de chegarem à planta Nossa primeira parada aqui nos Estados Unidos Estamos agora aguardando mais um voo E agora sim vamos em direção a Las Vegas E assim, o Biel decidiu comprar um café da manhã pra gente Nossa, mano E já um café é o quê? Meia americanizado, né, mano? Não, totalmente americanizado Tipo assim, mano Vieram duas coisas pra cá Que é isso aqui Parece alguma coisa de quijo Não sei se é um nugget Não sei se é um nugget não Porque ele tem frango Olha, esse daqui, mano É uma batata É uma batata E isso aqui é americanizado Esse aqui, ó Tem ovo Tem bacon E tem queijo É um hambúrguer de café da manhã, né, Biel? No peito No peito Pra poder começar, né? Só pra poder, né? Preparar pro que vem em Vegas Bem-vindos aos Estados Unidos, meus amigos Vamos comer aqui Aguardar um pouquinho o lado do nosso voo E agora a gente vai pegar mais um voo De mais quatro horas de Atlanta Até Las Vegas Quase 24 horas viajando Já entramos no avião E por algum motivo que eu não sei Trocaram eu e o Biel de lugar De forma que a gente ia sentar junto Agora a gente vai sentar separado O Biel, ele é o único que fala inglês Então ele tá ali esperando Pra ver se vai liberar algum espaço Pra gente poder sentar junto E se for separado também vai ser paia Mas pelo menos é só o último voo Daqui a gente já vai pra Las Vegas Chega lá e, mano Tamo no destino final Demorou, mas finalmente chegamos aqui Agora em Las Vegas Nossa, mano De cara Olha isso, velho Olha aqui o tanto de jogo, mano Olha o tamanho disso aqui, ó Pô, mas no aeroporto Os caras deixam nem a gente chegar É, mano Já tem jogo rolando aqui, tá ligado? Tamo agora procurando as nossas malas Aqui em Las Vegas Foram praticamente 24 horas viajando E dois amigos youtubers nossos Falaram que já chegaram aqui Pra dar uma carolinha pra gente Pro hotel Né, Biel? Ô, velho Eu tô com medo Porque, assim Eles gostam muito de tecnologia, né? E eu quero ver o carro que eles pegaram Welcome to Las Vegas Caraca, mano Um caralho gigante Meu Deus do céu O susto, velho Você não viu, não? O tamanho do caralho Agora que eu vi Esses aeroportos gringos, Biel Tem uns trens que eu vou te falar Ah, no do Brasil não tem não, mano Para de encostar, Biel Que é dólar Se a gente quebrar é vezes cinco É verdade Você viu lá as macras lá em cima, né? A gente coloca um dólar Ganha um milhão e paga, pronto Com certeza Aquilo ali é o famoso pega-bobo Você bota um dólar Perde dez Porque você não para de colocar nunca mais É verdade Onde é que a gente ia pegar as malas? Estamos um pouco perdidos aqui nesse aeroporto Não vou mentir pra vocês, não O aeroporto é tão grande Que o Biel tá me levando Pro metrô dentro do aeroporto Na verdade isso aqui Vai levar pra estação Eudorado Entendeu? Pra quem não sabe É lá em Belo Horizonte Porque o metrô daqui é tão rápido Mas tão rápido Que a gente atravessa o planeta É, atravessa o planeta Ai meu Deus Rinaldo Você sabe falar inglês, né, Biel Não entende nada Que a mulher fala no microfone Ele não Ela falou que aqui A gente consegue pegar as malas E aqui tipo é a Só tem uma estação Tá vendo? Tipo pra poder ir e pra voltar E eu tô mais preocupado Com a seguinte coisa Rinaldo Eu dei um chute Na mala do Louis Vuitton Da mulher ali Que ela olhou com uma cara Que eu fiquei Meu Deus do céu A vantagem é que Se ela tiver te xingado Foi em inglês E aí você não entendeu Você pode encarar isso Como um elogio, talvez É Eu acho que Quando ela Ela falou assim Go sleep Eu Eu te amo Bom Aqui, Biel É onde a gente vai encontrar As malas Achei uma aqui, ó Já achei uma Gente do céu Acabou o suspense Eu queria fingir Que era Sabe não? Porque já acabou o suspense Vocês estão aqui há muito tempo Já em Las Vegas? Pouco, sim Tipo um dia? Um dia Entendi E essa câmera gigantesca Você tem que aderir à moda Gravar do celular Igual eu Celular agora? Aham Mais uma pessoa Que tava aqui, ó Em Las Vegas Esperando a gente O grandioso Agora sim A gente consegue achar as malas As malas pegam onde? Aqui mesmo? Então vamos procurar a mala Vamos procurar a mala Porque senão Eu vou ficar sem roupa na viagem Eu tô um pouco sem graça Os caras me alugaram Um Tesla pra buscar a gente Que isso, Luizada? Olha só a chave Deixa eu ver, deixa eu ver É um cartãozinho, pô? Entra na zona Pera, a chave é um cartão? É um cartão só Mas aí como é que você abre E desliga o carro? Fecha o carro? Só passa aqui, ó Passa aqui e ele abre E caixa também Aqui assim? É A gente tá vendo Tá meio que arranhado Ah, arranhado também De toda a galera Tem até a chave aqui Calma Como é que funciona? Esse caro tá rico pra mim, mano Bora, Biel Bora, Biel O carro dirige sozinho Tá freio sozinho Tá freio sozinho Tá freio sozinho Ele freio sozinho Com o carro parado? Gente do céu O carro freio sozinho mesmo Tá freio sozinho Luiz sem as mãos O carro O carro dirigindo É, Biel Ou usado Proposta usada Esse carro Gente, ou usado assim Caraca Olha lá Ele lê Ele cria um campo Aqui, ó Ele lê todos os carros em volta Com um tipo de sensor bizarro Eita, meu Deus Freio Freio Você não freio? Não freio Não tô fazendo nada Que isso, mano As perninhas de índio aí, Luiz Olha lá Ele realmente não tá Com o pé ali embaixo Acabamos de chegar no hotel Que a gente tá hospitado Aqui em Las Vegas E, mano Eu passei pela recepção Fiquei um pouquinho de vergonha De gravar Mas olha só o naipe do corredor, mano Tem uma arte aqui, ó Tem uma arte aqui diferente Vocês estão conseguindo ver direito Aqui estão os quartos Esse aqui é o nosso quarto Inclusive Olá Eu saí do canal da Ela E agora eu tô falando tudo isso Pois é, né Esse aqui é o quarto Que a gente ia ficar, né O meu quarto e do Biel A Rafa e Luiz Estão aqui só mostrando pra gente Porque eles chegaram antes no hotel Duas camas E olha a vista, gente Tá já no nosso quarto A gente consegue ver um balão gigante ali E a torre Eiffel Sim E eu não tô na Europa, tá Eu tô em Las Vegas Estamos andando agora dentro do hotel E eu tô um pouco perdido Olha isso aqui Tá parecendo Veneza Mano Mas não é Veneza que a gente tá Tá parecendo Olha isso O naipe do hotel, mano O hotel é um shopping junto Tá ligado Olha ali, deu um barco Caraca, velho Dentro do nosso hotel tem cassino Tem várias lojas Tem vários restaurantes Se me perguntarem como que eu faço Pra voltar pro meu quarto Nesse exato momento Eu não faço ideia Olha essa loja, galera É uma loja só de drop O Luiz falou que é só itens exclusivos Aqueles tênis raros A Nike lançam Tem aqui, tem uns bonecos exóticos Olha essa mala da Supreme aqui, velho Deve custar uns 20 mil reais Esse negócio Nerf da Supreme, mano Duvido Olha essa loja, mano Tem um monte de tênis exclusivos Tem até uma máquina de jogar Que o prêmio são tênis exclusivos Easy Jordan, tá vendo? Um tênis aleatório aqui igual esse Tá custando simplesmente 500 dólares Decidimos agora vir almoçar E olha só o meu almoço americano Dois ovos, uma carne e batatinha A Rafa quis me imitar também, né Rafa? Verdade O Luiz ali tá sem nada no prato ainda Quando ele não chegou E aí eu pego praticamente um café da manhã E a Rafa já tá derramando coisa no chão Vou almoçar que eu tô há praticamente 24 horas Comendo apenas comida de avião E eu tô morrendo de fome Eu tava aqui de boa no restaurante Do ano eu reparei Aquele balcão ali começou a se movimentar Aí a gente se deu conta que é um robô Esse robô realmente leva a sujeira pra cozinha Olha o robôzinho levando a louça Como se nada tivesse a culpa Opa, bateu O robôzinho bateu, mano E o robôzinho anda, tá? Eu preciso de um desse pra minha casa Pra sobremesa Tamo cogitando a ideia de tomar um sorvetinho Gente, chama cocoline É, é esse o nome E uma coisa que eu achei interessante É que os sorvetes daqui Tem umas frutas grosseiras, gigantes Em cima dos sabores São aquele que eu deduzco Seja manga, esse laranja Aquele que tem uma casquinha Como se literalmente fosse um sorvetão E é assim com todos os sabores, mano Dentro do nosso hotel nós encontramos também Uma loja de itens de colecionador Um exemplo Uma camisa do Pelé autografada Por 8 mil dólares Tem uma do Messi também autografada ali 10 mil dólares E não só isso, mano Tem capacete de futebol americano Chuteira do Messi autografada também Um CD de cantores Bolas de beisebol Todas autografadas Por vários jogadores muito famosos também Short de lutador de boxe Eu particularmente tô um pouco chocado, mano É uma loja muito top Eu realmente tô com vontade De comprar alguma coisa daqui Só que é tudo 10 mil dólares Pra cima Ah, não, véi Duvido Capacete do Tony Stark Autografado por ele Olha isso Machado do Thor Também autografado, velho A placa do Rocky Quem me acompanha sabe que esse é meu filme favorito, mano Olha isso aqui 15 mil dólares Vem, eu tô de cara com essa loja, mano Cristiano Ronaldo Duvido, duvido Do Cristiano Ronaldo Meu Deus Voltamos agora pro nosso quarto Pra trocar de roupas Com o al dente E o Luiz vai levar a gente Pra algum outro lugar legal Pra conhecer dessa vez Fora do hotel Biel Que barulho é esse aí? Esse barulho de motor Tá saindo da sua boca? Esse dia eu vou trabalhar muito Pra conseguir uma coisa dela Primeira parada nossa Best Buy É basicamente uma loja de eletrônicos Bem famosa aqui nos Estados Unidos Ai meu Deus, mano Eu não aguento essas plaquinhas Isso é a cara dos Estados Unidos, velho Olha o tamanho dessa loja É como se fosse um supermercado Só que só com coisas eletrônicas Ó, isso aqui é um ring light Aquela luz que os tiktokers usam 40 dólares aqui nos Estados Unidos O dólar tá custando 5 reais 40 vezes 5 Esse aí o valor que tá custando esse ring light Caraca, um microfonezinho diferente, mano Pra gente que é youtuber Tem um monte de equipamento diferente Muito bom Que a gente sempre vem aqui nessa loja Dá uma olhada justamente nessas coisas Pra poder dar um upgrade no canal Caraca, mano Isso aqui é uma mesa pra fazer live, velho O Luiz sabe O Luiz tem uma dessa A gente tem uma dessa aí Só que não é com essa teneia não Essa daqui é nova Pô, sim, isso Caraca, quanto tá isso aí? Quanto tá? 700 doll Viu que agora tem uma GoPro mini? 11 mini Sério? Só que aí não tem o visor, né Que eu gosto Esse visorzinho aqui Caraca Pra esse lado de cá Tem umas coisas de videogame Aqui são só coisas da Nintendo Então tem aqui, por exemplo Pokémon, Mario, Sonic Um console aqui também Pra quem quiser jogar E testar o videogame Antes de comprar Desse lado São só coisas do Xbox E pra esse lado aqui São coisas de Playstation 5, né Tem aqui um Playstation 5 Pra gente poder testar se quiser E desse lado de cá Vários acessórios, né Fone pra Playstation 5 Vários jogos diferentes também Juro pra vocês, mano Isso aqui é um verdadeiro paraíso Decidi fazer uma brincadeira diferente Com os meus amigos nessa loja A primeira coisa que cada um deles tocar Eu vou comprar Gente, eu tô atrás da Rafa E até agora ela não tocou em nada Tá querendo comprar isso aí, Rafa? Aham Ah, eu quero muito Isso é o quê? Ah, isso aqui é um secador de cabelo, olha só É um secador de cabelo? Aham Deixa eu dar uma olhadinha Parabéns Eu vou te dar de presente Você quer me dar? Vou te dar Meu Deus, eu tenho sinal de vingado Caraca, eu tô muito feliz Tô dando uma olhadinha no que o Biel tá fazendo E velho, o Biel tá Eita Encostou em uma câmera Você encostou nessa câmera aqui? Sim, eu tô querendo comprar Só que eu tô achando o preço muito acima, velho Que eu tô esperando Hoje é o seu dia de sorte Pode pegar Eu vou comprar pra você Para É sério Não é nada É sério? Sim Pode chamar o vendedor que eu vou pagar pra você E aí, Luizada? O que você tá fazendo? Pô, eu tô olhando esse drone aqui, ó Que ele é, tipo, é o mais top agora que tem É mesmo? É o tamanho da câmera Caraca, câmera grandona Quanto que ele tá custando? 1.800 Quase 1.800 dólares Foi a primeira coisa que você encostou Desde que você entrou na loja? É, a primeira coisa que eu peguei aqui Pra ver o tamanho dele Eu me arrependi de ter feito essa brincadeira Ô, vendedor Vamos chamar ele Eu vou levar pra você de presente Vai comprar esse aqui Eu vou comprar Vou comprar Foi a primeira coisa que você encostou? Primeira coisa Então eu vou levar pra você Que isso, não te vale Vamos agora dar uma caminhada Pelas ruas de Las Vegas Se liga, gente Uma roda gigante Literalmente gigante Várias placas de Las Vegas As ruas todas iluminadas E agora nós vamos na loja da Razer Se liga como essa loja é por dentro, mano Tá rolando uma partida de CS ali Vários computadores Como se fosse uma lan house Pra galera poder jogar Roupa da Razer, mano Uns casacos boladões Vários notebooks da Razer também Meu fone é da Razer Que eu tenho na minha casa, né Um doce Só que ele já estragou Então eu tô pensando seriamente Em comprar um fone com fio Tô interrompendo esse vídeo Pra dar um recadinho muito importante pra vocês Gente, como vocês sabem Em breve eu vou estrear Com meu novo show Heraldinho e o Mistério do Circo É um show muito lindo, mano Muito legal Tá muito da hora Eu tenho certeza que você E toda a sua família Vão amar Vai ser uma ótima oportunidade Pra gente se conhecer Tirar uma foto E eu tenho certeza Que todo mundo vai se divertir muito No espetáculo E fique ligado Que eu já posso ter data marcada Na sua cidade Pra você conferir a lista completa Das cidades É só clicar no primeiro link Na descrição Ou apontar o seu celular Porque a recordista Aparecida na tela Pra você ver todas as cidades Que eu vou passar Os ingressos estão esgotando Muito rápido E provavelmente Essa vai ser a última turnê Que eu vou fazer na minha vida Não perde essa oportunidade Agora fica com o vídeo Que tá muito top Rapaziada Se liga nessa loja Eu tô falando com o microfone Perto da minha boca Porque a música aqui Tá muito alta Mas basicamente É uma loja de doces gigante Pra começar Tem uns bonecos de doces gigantescos Na porta E vocês sabem Que eu sou fã De comida gigante Então aqui Tem um monte de comida gigante Olha o peso Disso aqui, Renaldo Bizarro, tá? Isso aqui pesa com certeza Mais de um quilo Fácil Olha isso, gente Tem tubarão de gelatina Tem cobra de gelatina gigante também Coca-Cola Vários ursinhos Melancia gigante Pizza Hambúrguer Hot dog Pepino É sério isso? Tem um pepino de gelatina Se liga, gente Tem refrigerantes de sabores bizarros Até de cocô de Marte Juro pra vocês, mano Essa loja tem absolutamente tudo Que vocês possam imaginar Infinitas opções de balas de gelatina Infinitas opções de balas de disquete E além de comprar a bala assim Você pode comprar a sua própria maquininha Muito bizarro Renaldo, você que é corajoso Eu duvido você comer um perulito desse aqui, mano Tem formiga dentro Não vou mentir pra vocês que esse perulito tá bem nojento Mas eu não arrego de desafio Eu vou comprar e vou comer Olha aqui, dá um close aqui, Biel Isso aqui é o quê? Formiguinha? Mano, são várias formiguinhas Muito, muito esquisitas, Renaldo Você não tem coragem, mano? Eu comprei, foi pra comer, né? Não arrego não, pera aí Tem que morder, né? Se eu só chupar, essa é só o caramelo É, não, tem que morder Hum O gosto é de perulito normal Nossa É de bala normal E a formiga tem gosto de quê? Melhorou sua vista Porque dizem que formiga é bom pra vista Mano, né? Tô nem sentindo Só sinto o gosto do perulito Só Muito suado isso aqui De verdade Toma, experimenta Mas eu não quero com o nome, cara Não Tem gosto de slime Primeiro dia de Las Vegas Check Tamo com o fuso horário completamente mugado Todo mundo morrendo de sono Acabou que a gente deu um rolezinho Voltamos aqui pro quarto pra poder descansar E o Biel já tá ali, ó Quase dormindo, bebê Mano, eu não tô aguentando mais É nóis, fiquei acordado Boa noite, cara É porque agora são uma da manhã aqui em Las Vegas No Brasil são, tipo, sete da manhã Tá ligado? É isso, mano Eu nunca virei tanto A neve Vamos tomar um banho Vamos dar uma descansada Que Las Vegas não para Amanhã eu volto com vocês Bom dia, gente Como é que vocês estão? Olha só que vista linda Maravilhosa que a gente tá E olha só quem acordou mal Com dor de garganta É, ficou no frio Eu te falei Eu falei, não falei? Eu não tô conseguindo falar É, gente E agora A gente tem que sair correndo Porque já tem um passeio Incrível de helicóptero No Grand Canyon Você pode ir Mas não pode falar nada, tá? O desafio agora do canal É, se você falar alguma palavra Você perde Pra sorte do Einaldinho, galera Infelizmente Foi cancelado O nosso gol de helicóptero Então nós viemos aqui Tomar um café da manhã Rafa e Luiz Bom dia Bom dia Como vocês estão? Bem O Einaldinho tá no desafio aqui Porque ele não pode falar nada Entendeu? 24 horas sem falar Olha lá Só pode comer Não pode falar Não pode falar Tá sem voz Eu já entendeu Porque tá sem voz A gente tava pensando aqui Em agradar o Einaldinho Já que ele tá doente Fazer algumas coisas Pra agradar ele Por 24 horas Tô pensando em comprar um presente Pra ele Numa lanche que ele gosta muito Aí eu vou ver Pra comprar Tá confondo? Você pode comer a vontade, cara Você quer que te serve? Ah, tá Achei que ele que servisse É, eu também achei Pro momento É o único lugar Que eles vendem frango Olha o café da manhã Posso falar muita coisa não, né, galera Posso falar muita coisa não O café da manhã de todo mundo Hoje tá bem reforçado Tá bem reforçado Você tá precisando, né? Gente, eu tô sem voz Mas nós vamos nos ajudar Muito diferente Fala aí, Bianca Eu tô sem voz A Rafa tá simplesmente Numa caixa que joga dinheiro E ela tem que colocar o dinheiro todo ali Ela vai competir contra o Luiz E ela pode ganhar Colocando aqueles prêmios de lá, ó Caramba, gente Basicamente é uma câmera Que ela entra E fica voando um monte de dinheiro Ela vai colocando dinheiro ali No final Ela pode trocar por qualquer prêmio Tá ali naquelas paredes Tem fone de ouvido Que pode trocar Tem essa arminha de dinheiro Tem um óculos de LED Papel higiênico E o dinheiro mantém muito prêmio legal Mano, a gente pode ganhar Olha só Airpods Drone Caixa de som Videogame Ó, pro generalidade virtual Tem muita coisa Você quer crone aí? É uma batedeira? Ah, não Pode fazer massagem Máquina de massagem, mano Que loucura Você pode ganhar um celular, velho Tablet Você quer ir, Bel? Vamos nesse negócio Vamos nesse negócio Se liga, gente Agora o Luiz que tá indo no negócio E ele tá ficando doidinho Olha lá O dinheiro voando Ele tentando colocar na caixinha Mas é difícil pra caramba, mano Olha isso Tô dando muita palma Da Rafa, mano A Rafa tá igual torcida organizada Acabou o tempo, mano Ó Parece que o Luiz pegou muita grana, mano Olha isso O prêmio que a Rafa escolheu É uma arminha de dinheiro Mandaram bem Gostei Gente, o Rinaldinho agora tá ali tentando Olha só Será que ele vai conseguir quantos dólares? Ele tá bem empenhado, hein? Caraca, ele tá conseguindo muito Ele tá conseguindo muito Ele é muito bom Ele é muito bom Caraca Gente Eu acho que ele vai ganhar Eu acho que ele vai pegar muito Ele tá pegando muito dinheiro Ele tá pegando muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Muito dinheiro Ah, ele tá conseguindo Olha só, gente Muita grana Ele tá pegando tudo Não, mas é isso que importa É a vitória É a vitória É a vitória Olha Ele vai acabar com o dinheiro da máquina Ele tá acabando Boa, Rinaldinho Boa, Rinaldinho Acaba com o dinheiro Gente 10 segundos 10 segundos 10 segundos, Renaldo 10 segundos, Renaldo, vai Zerou, zerou Aê Se liga, gente Eu consegui pegar um total de 4.768 dólares Com pouco, eu não consigo escolher um dos prêmios de 5 mil Agora vai ser a vez do Biel entrar na máquina E vamos ver quanto que ele vai conseguir pegar Agora é a vez do Biel, gente Vamos ver quanto que ele vai conseguir pegar Será que ele vai conseguir mais que o Renaldo? Vai, Biel Vai, Biel Gente, vai, Biel Vai, Biel Usa o seu corpo assim, ó Usa o seu corpo, vai Mostra pra que tu veio Acaba com... Isso, isso, isso Isso, boa, boa Faz de novo, faz de novo Faz de novo Isso, vai, vai Isso, isso, isso Isso, 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 isso é incrível Isso é incrível De novo, de novo Vai, vai, faz isso Boa, Biel Isso é muito bom, cara É que eu tenho que ir aqui embaixo e aqui embaixo 7 segundos Vai, Biel, de novo Vai, Biel De novo, de novo, Biel Vai, vai Isso, agora segura o dinheiro que vai acabar o tempo Acabou isso? Isso, pega Pega Com calma, com calma Com calma Se liga, gente Somando tudo que eu e o Biel pegamos juntos Deu quase 8 mil pontos Agora chegou o momento de a gente escolher o prêmio A gente pode pegar um de cinco e um de dois Eu tô pensando seriamente em pegar um óculos desse aqui E um brinquedo desse Que eu não sei o que é, mas me chamou muita atenção Olha isso, gente Acabamos escolhendo o nosso prêmio, Biel E toma Fica pra você, vai É pra mim, claro Eu tô quase sem voz Eu acho que você mereceu mais do que eu É, rapaziada Estamos aqui agora No hospital Por quê? Reinaldão está daquele jeito Tá mal demais, Reinaldão É, tadinho A gente tá com muita pena dele, sabia? Porque ele não tá conseguindo falar Ele tá todo tristinho, né, amigo? Reinaldinho, pô, super animado Sempre fácil Cheio de atitude Agora, olha lá Todo triste Mas ele vai ficar bem Você vai ficar bem, cara Mas não para Vai ficar assim, mano Vai ficar bem A gente fez o teste daquele negócio lá Que vocês já sabem Deu negativo, tá tudo certo O negócio é porque aqui faz muito frio, galera Tá fazendo muito frio, né, gente? Muito frio mesmo E a gente não tava preparado pro primeiro dia A gente pegou muito frio Aí deu ruim Mas ele vai ficar bem agora Tomar uma... Qualquer ventinho também, né, mano? Vai tomar a injeção onde hoje? Tá sabendo já que é a injeção, né? Pois é É onde você senta Mas já, já ele fica bem, galera Mandei comentários positivos aqui pro Reinaldinho E vai dar tudo certo Viemos almoçar, né, Reinaldão? Vai comer, Reinaldo tá Carandernaldo E olha o prato que ele vai comer Você tá doente E vai comer esse pratão? Tem que comer pra ficar saudável Ah, entendi Você vai comer isso aqui tudo Pra ficar saudável Entendi Rápido isso também, ó Comidinha da hora Muito bom Muito bom E você pediu, Rafa? Com camarão, né? Camarão É o mesmo que o meu Eu tô perguntando que o cara pediu Hum, tá muito bom E o seu, Luiz? O meu é de carne e linguiça Nossa Grandão também E além disso, galera Vem uma salada aqui Que vocês não estão entendendo Olha essa salada Vem salada pra caramba Vem um pãozinho O Reinaldo não tá aguentando Comer nada A cara dele Uma carinha de De que não vai aguentar Comer tudo Tem outra coisa que eu queria te perguntar Você viu que no seu macarrão Vem uma colher, né? Você sabe o que tem que fazer Com essa colher? Não Não? Isso eu descobri Nossa senhora Vamos ver se ele descobre Ao longo do vídeo Não vou mentir pra vocês Que tá sendo o pior momento Da minha vida Pra ficar doente Tô usando até um gorro na cara Pra me proteger do frio Porque mesmo estando doente Tô começando a melhorar um pouquinho E a gente vai simplesmente Dar um passeio de helicóptero No Grand Canyon Então, mano, eu enchi de blusa Enchi de roupa Porque, velho Lá deve tá fazendo frio pra caramba Os meninos, inclusive, ó Já tão aqui dentro Na recepção Porque tem que pesar Tem que fazer um monte de coisa Pra poder subir com segurança No helicóptero E vai ser o primeiro passeio Que eu vou tentar fazer de verdade Na viagem Todos os outros eu acabei não fazendo Até agora Por estar doente Então vamos ver Como é que vai ser Esse passeio de helicóptero Esse é o helicóptero Que a gente vai andar Olha o tamanho Esse helicóptero, mano Bom, tô com um pouquinho de medo Quem me conhece Sabe que eu tenho medo de altura Mas Vamos ver a experiência, né Tem que colocar esse fone aqui Pra poder andar de helicóptero Porque faz muito barulho Me mandaram colocar esse fone de ouvido Pra poder comunicar com as pessoas Dentro do helicóptero Então A gente tem esse headset Pra poder falar com o piloto O que pra mim Não vai fazer diferença Porque Eu não sei falar inglês Mas É muito barulho Juro O helicóptero tá decolando Meu Deus do céu Ai, velho Eu tô com muito medo Voar de helicóptero É muito mais diferente Do que voar de avião Por exemplo Parece que a gente tá literalmente Um psoro, mano Caraca Olha isso Que loucura Gente, vocês não tem noção A altura que a gente tá Sério O helicóptero tá muito alto E aí, né Dá pra ver literalmente Las Vegas inteira daqui de cima E o legal é que dá pra ver O contraste da natureza Aqui já é a cidade E ali no fundo Já dá pra ver Que é o deserto Pra quem não sabe Las Vegas é uma cidade Que foi construída Toda em cima de um deserto Eu acho que é por isso Que aqui o clima é tão seco Esse é o famoso Grand Canyon Que muita gente escuta Falar em filmes Em séries Em desenhos animados E a gente tá literalmente Sobrevoando o Grand Canyon Ali embaixo tem o rio Como vocês podem ver Que chama Rio Colorado E me parece Que o helicóptero Vai parar literalmente Dentro do Rio E a gente pode tirar Umas fotos Estamos chegando agora Numa base do Grand Canyon O helicóptero tá pousando E olha só Chegamos O piloto do helicóptero Galera Falou que pra Assim que a gente descesse Do helicóptero Prestasse muita atenção No terreno Porque ele falou Que aqui é cheio De cascavés Aranhas Animais peçonhentos Então ele deixou Muito claro Que é pra gente Tomar muito cuidado E olhar muito bem Pra tudo que a gente for pisar Pega só Essa vista Mano Tem um rio ali Já vi umas pessoas Passando de um barco E aqui tá ventando muito O que é péssimo Pra minha garganta O Luiz Depois do voo de helicóptero Conseguiu ficar mais doente Do que eu né mano Pô ainda tô me sentindo mal Cara Sério Ainda tô passando mal Como é que você tá sentindo? Muito enjoo Eu já tava Quando eu saí lá do hotel Eu já tava Meio mal da barriga Aí quando começou a voar Comecei a sentir muito enjoo A Rafa Ainda bem que ela trouxe Remédio de enjoo Aí eu tomei Mas eu fiquei com o saquinho Assim do vómito E aí eu comecei a suar frio Também Aí ainda bem que chegou Agora eu tô melhorando Um pouco Mas ainda tô mal Ainda tô mal E aí tem a volta E eu vou te falar Uma coisa mano Eu Quem me conhece Sabe Que eu enjoo muito fácil Então se eu vou em brinquedo Que gira Se eu vou em Ensenar alguma coisa Que movimenta muito Também fica com muita vontade De um helicóptero Mas ele anda assim Ele anda assim E eu não sou assim Tipo assim Eu não enjoo fácil Eu vou na montanha-russa No barco Tá, fica fora Não enjoo Mas no helicóptero Eu vou Quase que Calma Já basta eu doente Na viagem Se você ficar doente Também já era Já era Toma aqui Essa água é sua? É minha Toma aqui Bebe uma aguinha Dá uma respirada Fica de boa Entendeu? Pessoal ali O guia inclusive Colocou até um lanchinho Vou até ele dar uma olhadinha Ver se tem alguma coisa Que dá pra gente comer Porque dependendo A gente dá uma Uma revigorada Na energia Pra gente conseguir voltar Pra onde a gente tá Porque juro Do jeito que esse negócio Balança Eu fico até com medo Eu tô pensando Eu tenho vontade de carro Mas não tem como Como é que eu vou estar de carro Não é que eu vou estar nadando Nossa gente Aqui tá muito frio Tá melhor já a luz Ainda não Agora eu quero ir no banheiro Não tem banheiro O banheiro aqui é a natureza Você sabe né Pô mas pra fazer o que eu quero Não dá não É mesmo? O que você quer fazer? Oxi Caramba Biel Alguma coisa te picou? Calma aí Biel Como assim alguma coisa te picou? Não brinca não A gente tá no meio do Grand Canyon Outro país Você não pode brincar com a gente assim não Mano eu tô passando mal A luz tá passando mal Se você tiver doente também Mano aí ficou O que aconteceu? Eu não ia pra ver A gente ficou Ai tô doendo Ai Ai tô doendo Mano você tá fazendo graça Com a minha cara Não é possível Tá doendo Deve ser um espinhozinho Calma Deixa eu ver O cara falou ainda no microfone Que é pra tomar cuidado Que aqui tem cascavéis E muitos cactos Você vai ficar encostando em planta Que você não conhece Biel O que que é cacto? Cacto é uma planta Que tem espinho Mas isso aqui não é um cacto Então como é? Então o que que te picou? Não sei Caramba Biel Você não pode fazer isso não Será que é uma aranha? Você acha que não tem nem marca Aqui na sua mão velho Uma aranha? Talvez um crocodilo Ah não Talvez até mesmo Ele falou do monstro do gelo Você viu ele falando O monstro do gelo Cala a boca Aqui mano Pelo amor de Deus Lá em cima Lá tem neve Tá vendo? Entendi Deixa eu te contar um negócio Deve ter sido algum espinhozinho Alguma coisa lera lera Que machucou Isso Mas ele tá marcando Ele tá com pelo menos Machucado Não tá? Tá assim aqui Deixa eu ver Sabe como é que encorou Esse tipo de machucado? Ai Tá na hora da gente ir embora Já do Grand Canyon Eu vou sentir saudade Dessa vista maravilhosa Enfim Vamos voltar agora E tomara que ninguém fique meio tonto Com a balanceira do helicóptero Gente Acabamos de descer do helicóptero E olha só Tem umas fotos nossas Que eles tiraram Que a gente pode comprar Só que olha como eu saio nessa Eu saí arrumando o cabelo E o bacana é que eles já imprimiram a foto Quanto que tá custando aqui? Deixa eu ver 19 dólares sua foto E 35 com o quadro Mais de 100 reais Isso aqui? Pô meu pai Não sei se vale Você tá comprando a foto, Biel? Que isso, mano O trem vai custar mais de 200 conto Será que vale? Agora que você já comprou Bota na parede Vale, cadê? Deixa eu ver Mostra aí, mostra aí Deixa eu ver o que você comprou Vocês compraram as mais top, né Seus safados Essa aqui eu tô bonitinho A que vocês deixaram pra eu comprar Eu tô com a mão na cara Se você quiser 50 dólares pra você Superto, ele é Compra aqui Que aí depois você me dá de 10 E me vende pelo dobro do preço Cara, empreendedor Manal, eu tô brincando com você, tá? Esse, na verdade, aqui Esse presente é pra você Eu estou comprando pra você De presente Me dá Tá falando sério Cadê? Ele tá me dando mesmo? Será? Tá sério Me tira Oh, obrigado, mano Tamo junto Cadê o lixo aqui pra jogar isso? Pô, eu vou pro presente, cara Colocar isso aqui no fundo do meu coração Lá no meu quarto Assim, ó Bonitão Pra ficar no fundo da gaveta É, também é isso Mas vai chegar lá Não vai ter foto nenhuma Tá muito triste Quando a tua casa Essa foto não vai pendurada no teu quarto Olha só, gente Eu acho que se eu for levar Uma lembrancinha Eu vou levar isso aqui, ó 3 dólares Uma fichazinha de poker Dos cassinos aqui de Las Vegas Mas é barato É mais barato É barato É mais a pena Olha Então já que eu te dei um quadro Isso aqui é o quê? É ouro Isso aqui é ouro Isso aqui é o quê? Prata? Olha, gold e silver Que maneiro Caraca, mano Olha que da hora Já estamos no nosso hotel E eu decidi passar no hotel Pra poder tomar os remédios Que eu tô tomando Pra melhorar minha garganta Pra melhorar essa gripe Que eu peguei E o Biel, mano Tá testando um brinquedo novo Que ele arrumou aqui Que parece ser um besouro Eu já gravei um trem parecido no Brasil Há uns 5 anos atrás Que chamava besourocóptero Insetocóptero Não sei se é isso Como é que é isso? Ai! Car... Ai! Caraca! O trem tá batendo no teto Calma Calma Ai! Eu tô com medo de pegar Mano do céu Olha isso Calma, eu vou tentar soltar de novo Ó Tipo aqui na imagem Fala que é passando pra baixo Tem um sensor na mão Ó Ai! Você quebra o brinquedo Como é que faz pra ligar de novo esse trem? Só sei lá, você não era assim Mano, esses brinquedos Vocês são muito doidos Vai Faz ligar de novo Fica tipo um globo de luz na... É, olha lá o bonequinho É O negócio é que se soltar esse trem lá embaixo No hotel vai ficar Logo assim Até acabar a bateria Depois de quebrar muito a cabeça E bater muito esse negócio Na parede acidentalmente A gente aprendeu Como é que faz o brinquedo funcionar Soltei Ó Ó Caraca Pega Ele só... Ele desce Ele só sobe Se eu coloco a mão perto Ele tava subindo Porque tava meio alguma coisa errada Depois de ter partido a parede duas vezes Ó Vai pra lá Ah! Uh! Mano Acabou tudo no meu dedo, tá? Olha lá Ele se diverte Controlando a bolinha, tá? Mano, a gente vai acabar Quebrando esse brinquedo Muito rápido, é Vamos guardar esse brinquedo Enquanto ele tá vivo Porque senão esse negócio Não vai chegar vivo no Brasil, galera Só sei que é um brinquedo Muito legal E a gente tá começando A aprender a mexer Nesse negócio aqui Vamos então tomar os remédios, Biel Vamos almoçar em algum lugar Eu tô morrendo de fome, gente Esse aqui tá sendo O primeiro enxameu Melhorando um pouquinho Depois de vários dias doendo O que é isso, Biel? É o remédio que você vai ter Que espirrar na garganta Não, Biel Não Você tá sabendo, né? Eu vou espirrar em vídeo pra você Não, você sabe Não, não, não Não, sim, sim, Renaldo Renaldo, pra você ter a voz Normal de novo Você precisa espirrar remédio Língua pra fora Ah Uma só São três Três regolos naquele dia E uma só Tá Uma bem dada Uma espirradinha, vai Ah Não, língua pra fora Língua pra fora Engole Não faz isso Engole Rapaziada O lance é o seguinte Viemos numa loja De itens exclusivos Aqui Enquanto a gente espera A Rafa e o Luiz Pra ir pra almoçar E o Biel encontrou Uma máquina Que é simplesmente Uma máquina De dinheiro E tênis de marca Por um dólar Olha, tem aqui, ó Tem Easy Tem Jordan E tem 300 Ali tem 600 E aqui eu acho que tem mil Mil dólar Será que eu tenho, Renaldo? Uai, mano Não sei Eu tenho dois dólares Vai tentar Mete aí, uai Imagina, será que eu consigo? Já pensou? A Rafa e o Luiz Eu vou entender nada Eu vou entender nada Vão almoçar e do nada O Biel me Com mil dólares Comprando vários tênis aí, ó Vai lá, vai lá, Biel Vai lá, Biel O que é que eu vou tentar primeiro? Eu acho que você O que você ganhar é sorte, mano Ó, eu não vou ser ambicioso Eu vou tentar os 300 primeiros Tá, tá Tá bom? Não vou ser ambicioso Ó, um dólinha Um dólinha na máquina Um dólar, um dólar Vai lá, Biel Vai lá, Biel Eu não entendi a modalidade do jogo O que você tem que fazer? Eu não entendi Você tem que acertar a chave dentro do negocinho ali Você tem que acertar a chave dentro do negocinho ali? Ah! Errou? Errei, perdi um dólar Perdeu um dólar Tenta uma coisa mais valiosa Porque se você perdeu 300 dólares Ele é de bobeira Tentar no mil, tentar no mil Tentar no mil Vai lá, vai lá, vai lá Ó A chave tem que entrar ali então, né? Isso Mas tem que subir Lateralizado aqui Deixa eu ver lateralizado aqui, Biel Calma Parou, parou Subiu muito Ah, você quer ir lá em cima? Você tá na Usai Cheia louca mesmo Não, não Biel, não É muito baixo Muito baixo É, Biel Eu não sei se eu tenho mais moeda aqui É, eu acho que assim O sonho você conseguir um Jordan Ou um Easy Ou mil dólares Com apenas um dólar Foi embora O Biel tentou então Eu também vou tentar Um dólinha Coloquei na máquina aqui Vamos ver se agora eu consigo, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, Biel Você tem 30 segundos Ó Você segura o botão pra poder subir E você solta na hora que você quiser que ele pare Ele vai pra dentro, demorou? Aí eu seguro pra ele subir É, seguro pra subir Pô, difícil pra caraca, hein, mano E quando você quiser que ele pare, você tem que soltar E aí ele já vai direto Já vai direto Tá Tá, tá, tá Pega a visão Pega a visão Vai ser uma ida só Ó, ó Ó, ó Toma Nossa, foi muito perto Mano do céu Agora eu botei fé, Biel Agora eu vou botar mais umzinho Ixi, mano, eu ia botar mais um dólar Aqui é Vegas, Biel É o país dos jogos A gente tem que jogar Vambora, vambora Pegou, 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 pegou Tum Aqui tá no nível Vai Subiu Subiu Mano, imagina o final do ganho O trem entra muito no limite, mano É muito apertadinho É um buraco muito apertadinho pra chave Tem que ir Pão Muito abaixo Isso é roubado, Biel Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos almoçar Acabamos de chegar no restaurante que a gente vai comer E o pessoal quis vir no fogo de chão Que é um restaurante brasileiro, né Mas churrascaria top Eu vou comer muito A gente vem pro outro lado do país Pra comer carne brasileira, mano É a melhor comida que tem, né Nossa, mano Enfim, vamos que eu tô com fome Pai, vamos lá comer uma carninha Que eu já tô cansado de comer hambúrguer O negócio aqui nos Estados Unidos tá chique, tá Aqui na churrascaria, como é que funciona? Além de ter arroz, que é uma coisa extremamente rara Tem também esses papéis vermelhos Que quando a gente vira, a gente fala que a gente quer carne, tá vendo? E o pessoal traz carne à vontade pra gente Olha aqui, gente Olha aqui Olha que coisa linda Começou a brincadeira, papai Começou a brincadeira Fraldinha com bacon Acabei de comer as carnes E agora chegou o momento da sobremesa Gente, olha que coisa linda É um super petit gator Viemos agora em um lugar diferente aqui de Las Vegas Falaram que esse lugar que a gente tá É a primeira Las Vegas que realmente existiu Aqui que existiam os primeiros grandes hotéis Os primeiros grandes cassinos E aqui, ó Isso aqui que vocês estão vendo não é o céu Dizem que é simplesmente o maior painel de LED do mundo Ou um dos maiores E durante todo o percurso desse painel de LED Tem quatro fios Que são quatro tirolesas Falaram que essa tirolesa é super famosa E eu tô sem saber se vou ou se não vou Porque como eu tô um pouco doente E na tirolesa é um vento muito forte na cara Mas o lugar é muito bonito Os meninos me convenceram Galera, comprei o ticket pra ir pra tirolesa E eu vou Aqui nos Estados Unidos Tudo eles cobram Então eles não deixaram eu ir com a minha GoPro pra gravar Eles me deram essa câmera aqui Que eu não conheço Mas eu vou gravar com ela A descida da tirolesa Então se a imagem não ficar boa Vocês sabem, né? Que é por causa da câmera aqui E aí, Luiz Vamos fazer um vlog inteiro com essa câmera aqui? Tô impressionado com essa câmera Vai ser um brinquedo A nossa câmera vai ser muito mais segura do que essa Com certeza Mas tudo bem Tá com medo, Luiz? Até que não Eu não tenho muito melhor essas coisas não Sério? Tô ansioso pra ir logo Caraca, mano É, vambora Chega o momento de descer Eu não vou poder gritar Porque eu tô com pouca voz Então Eu acho que o Bel vai fazer o papel de Gritar pra mim Porque eu não posso gritar nesse brinquedo agora Ai, meu Deus Tá na hora Vai começar Vai descer Ai, meu Deus Abriu Eu não acredito É, meus amigos Acabamos de descer a tirolesa E aí, sobreviveu? Pô, mas muito frio Mas foi maneiro Foi maneiro Assim, minha garganta Tá assim três vezes pior do que quando eu fui Mas valeu a pena a descida, vai Já é outro dia E hoje a Rafa e o Luiz Elas estavam querendo gravar em um lugar diferente Do lugar que eu e o Biel precisávamos gravar Então, eu e o Biel decidimos alugar um outro carro A Rafa e o Luiz estavam com o Tesla E a gente alugou esse Volvo que eu nunca vi na vida Olha o naipe do carro que a gente alugou, mano Eu nunca vi nada parecido É um carro elétrico Já aprendeu a dirigir o carro aí, Biel? Acho que sim Esse carro tá mais malado do que o Tesla, tá? Mano, esse aqui tá mais malado do que o Tesla Olha, mano Pode seguir, tem uma luzinha aqui Caraca, papai do céu Aqui nos Estados Unidos tem essa parada, né? Tipo assim Aquela marca ali que eu acho que tá ali, ó Ela é tipo a Cadillac A que tá ali? É Eu acho que ele é tipo assim É porque eu já ouviu falar disso, tá? Que é tipo a Premium da Chevrolet Tá ligado? E esse Polestar aqui é tipo o Premium da Volvo Volvo já é Premium, mano? Que loucura Pois é, mas é basicamente isso, mano Então, conseguimos Estamos tirando o carro Caraca E agora a gente tem que ver onde é com a saída Estamos um pouco perdidos aqui nos Estados Unidos Mas vamos agora dar um rolezinho Temos que comprar algumas coisas importantes Pra poder levar pro Brasil Porque a nossa viagem já tá acabando praticamente Foi bem rapidinho Ainda mais com o imprevisto De eu ficar doente alguns dias Mas ainda tem muita coisa legal pra gente poder fazer aqui Acabamos de estacionar o carro E o Biel descobriu uma coisa muito chique desse carro novo que a gente alugou Pra você abrir o porta-mala dele Você não precisa encostar em botão nenhum Basta você estar com a chave perto E aí, o que você faz, Biel? Você abre o porta-mala com o pé, mano Abre aí Não, vai logo Mano Isso é muito maneiro Ele passa o pé debaixo do carro E o porta-malas abre, velho Nunca tinha visto isso Agora aqui tem dois botões Um dos botões só fecha o porta-mala E o outro botão fecha e tranca o carro Então você aperta aqui, ó Aí quando ele deu um apitinho É porque trancou o carro Ó, se liga Caraca, teu retrovisor fechou Esse carrinho novo que a gente alugou é bolado, tá? E a gente decidiu dar um rolê em uma loja que não tem no Brasil Mas que eu acho muito diferente O nome da loja é GameStop E aqui é uma loja de videogame Onde a gente consegue comprar vários videogames Jogos, cards Coisas desse tipo E eu acho interessante dar uma olhadinha nessa loja Pra ver se não tem nada que a gente não quer levar pro Brasil Olha o tamanho E o tanto de coisa que tem Aqui, ó Tem vários jogos de Xbox Como vocês podem ver Acessórios de Xbox Vários tipos de fone aqui também tem O maior Funko Pop do mundo Aqui também tem Eu gravei um vídeo mostrando pra vocês um Pikachu gigante E juro Esse Funko Pop aqui faz o Pikachu que a gente tinha comprado parecer pequeno Tem umas roupas também De Naruto Vários jogos de Playstation 4 Jogos de Playstation 5 aqui também tem Tem muita coisa muito da hora nessa loja, mano E aí, Biel? Acha alguma coisa que você vai querer levar? Pois é, velho Eu tô pensando muito em pegar assim, ó O pack de Pokémon que tá muito barato Pack de Pokémon Olha, 20 dólares Caraca, putz Pô, esse aqui é um pack Caraca, bolado, tá? Uma outra coisa que ele falou é o seguinte Tem uma loja aqui perto que vende cartas certificadas de Pokémon Ou seja, aquelas cartas que mais valem, sabe? Eu sou a favor da gente lá depois Eu animo Eu decidi comprar um Playstation 5, galera Só que aparentemente nessa GameStop que a gente tava Ele já esgotou O cara ali no sistema falou que tinha uma outra GameStop Em 20 minutos de distância Que tem o Playstation 5 Vamos lá Porque aqui tá 500 dólares No Brasil o Playstation 5 tá custando uns 4 mil reais Aqui com 500 dólares É, praticamente o mesmo preço Acabamos de chegar em mais uma GameStop Vamos ver se aqui vai ter o Playstation 5 que eu tô querendo comprar pro Brasil, gente Acabamos de sair da GameStop E tinha o Playstation 5 Só que não avisaram pra gente É que pra comprar o Playstation 5 Tem que ser membro da GameStop E como é que faz pra ser membro da GameStop? Primeiro você tem que morar aqui Então a gente já não consegue ser membro E o cara não avisou isso pra gente na outra A gente veio pra outra loja Agora, enfim Nossa missão é comprar um Playstation 5 hoje Vamos em outra loja sem ser GameStop Em busca desse videogame Mais uma tentativa Target Target é tipo um supermercadão, mano É tipo um Walmart também Tem de tudo Porém, segundo o Biel Ele é um pouco mais organizado, né? Ele é um pouquinho mais organizado Mas tem menos coisas que o Walmart Mas provavelmente tem um Playstation 5 Você acha que tem? Eu comprei aqui Eu já comprei coisas da Apple Tipo fone Céu Celular, tablet Tudo eu comprei aqui O iPad, sabe? Eu comprei aqui Então vamos torcer pra ter o que a gente busca, né? Aparentemente É essa parte de coisas de Playstation E ó, o que me assusta Um monte de coisa em falta E aqui embaixo Que supostamente era pra ter os Playstation 5 Não tem, Biel Esse aqui, ó O que você tá jogando? Dá pra jogar aqui, ó Dá pra poder mexer e tal Eu acho que tem como jogar Quer levar? Se tiver como levar Eu quero levar, né? Mas infelizmente Eu acho que Aqui também não tem o Playstation 5 Que eu queria comprar, não Eu perguntei aqui pro atendente E ele falou que tem Exatamente, Reinaldo Uma coisa que você não reparou Ele tinha falado que tem o Ragnarok Bundle O que é o Ragnarok Bundle? É literalmente um pack do Playstation 5 Que tem o console Mais o jogo do God of War Então, moral da história Tem um videogame Só que não fica ele exposto E é uma versão diferente É, essa é a versão nova Porque existem três versões do Playstation A primeira versão Que é aquela que você comprou pra você A segunda que eles lançaram Só que tipo assim Ela consome muito mais energia E essa terceira Que é tipo a versão final Essa é a versão então Do Playstation 5 nova Que vem com o God of War Entendi Eu já tenho inclusive O jogo do God of War Nem queria esse jogo Só que a gente tá rodando Nos Estados Unidos Em que ele não tá achando Esse Playstation 5 Eu vou comprar mesmo Com esse jogo E esse jogo eu dou pra alguém Sei lá Mas eu vou levar Esse Playstation 5 mesmo Mano, e pra que Que você vai levar um Playstation Se você já tem um? Um presente Pra uma pessoa muito importante Que eu não quero revelar Nesse vídeo Quem me acompanha no Instagram Que é arroba Renaldinho Vai ver eu dando Esse Playstation 5 de presente Pra essa pessoa em breve Rapaziada Olha só Achamos, tá? Tem memo E eu vou pagar a Kombel Aqui, ó No dinheiro, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6 É 600 e quanto? Você falou? 606,99 Então é isso aqui? Sim Então é isso Sua identidade Meu Deus do céu Nem acredito Que consegui Comprar o Playstation 5 Depois de rodar Várias lojas Vai ser até difícil Levar isso aqui Pro Brasil Mas é muito mais barato Comprar essas coisas aqui Eu paguei 600 dólares Essa versão especial Que dá uns 3.100 reais Enquanto no Brasil Tá 5.000 o Playstation Parando pra pensar Fazendo as contas Com calma Realmente faz sentido Comprar aqui sim Viu, gente? Agora que o Playstation Está comprado Decidimos ir Em um parque De diversões Nas alturas Ele fica nessa Torre gigantesca Que você consegue ver De qualquer lugar De Las Vegas Que chama Stratosphere E lá em cima Dessa torre gigantesca Tem alguns brinquedos Alguns muito radicais Que nem eu mesmo Sei se eu vou ter coragem De ir Mas o que acontece Nas Vegas Fica em Las Vegas Então eu preciso Viver a história Até mesmo porque Eu não fui em quase Brinquedo nenhum Porque eu estava doente Então aqui eu vou Nem que seja Nenhum brinquedo Eu vou Isso aqui é uma comparação Da torre que a gente Está indo com outras torres Isso é exato da liberdade Para vocês terem uma ideia Aqui é o prilito Da praça 7 Aí vindo aqui Torre Eiffel Pô mano É até igual O prilito da praça 7 Para vocês terem uma ideia Essa torre que a gente vai Ela consegue ser maior Que a torre Eiffel Acabamos de subir Aqui no topo Dessa torre Aconteceu uma coisa Que não estava Nos nossos planos Começou a nevar E vocês sabem Que eu recém melhorei Então ficar aqui É um pouco perigoso Mas olha isso aqui Na minha blusa Está vendo isso aqui É neve Está nevando mano Olha isso aqui Esses floquinhos Que estão passando Na frente da câmera São neve Olha a vista Que a gente tem Desse lugar É uma das vistas Mais bonitas Que eu já vi Na minha vida inteira E olha Ali é um brinquedo Que fica despencando Que a gente comprou Que em breve a gente vai É o único pico Que consegue ser maior Ainda do lugar Que a gente ainda está E está frio hein pai Estou muito frio Mas vamos Vamos no brinquedo ali Como é que é? Aquele ali já é um brinquedo? Deixa eu ver Caraca mano Já tem um brinquedo ali Agora Você entra no brinquedo E é uma mini montanha russa Que faz esse percurso Só que para fora Do prédio Mano O Reinaldo e Luiz São loucos Eles são muito malucos Desse brinquedo E corajosos Porque eu não teria Essa coragem Olha o brinquedo Olha o naipe Do brinquedo galera Ele simplesmente Cai Olha os dois Malucos Já estão se posicionando Rafa Já estão se posicionando lá Não perde o momento Nossa Meu Deus Caraca Meu Deus Rafa Caraca Parece que vai cair do prédio Mano Reinaldo Fala alguma coisa Reinaldo E aí namorado Ah você nem gritou Eu estou sem voz Mas o trem parece que você vai cair Do maior prédio do mundo Simplesmente Verdade Ah cara Tem outro agora Não parecia que você estava com medo não Vai você então Nunca Vai lá Ruivinho Nunca Vai lá Ruivinho É os caras Vocês viram aí né rapaziada No fim das contas Apenas eu e o Luiz Tivemos coragem Naquele brinquedo né Naquela mini montanha russa Que finge que vai cair E agora nós vamos em mais um brinquedo Dessa vez A torre mano Não sei se eu vou conseguir Gravar com vocês O outro brinquedo Eles não deixaram levar a câmera O Biel Teve que gravar de fora Esse aqui eu também não sei Se vão deixar eu gravar Mas olha Basicamente Uma torre que sobe A gente vai ver a cidade inteira Lá de cima E depois ela despenca Com a gente ver Nessa vista maravilhosa Que vocês estão vendo Vamos lá né rapaziada O Luiz foi Agora É a minha vez De ir nesse brinquedo Tô com um pouquinho de medo Tá Não vou mentir É pra você ir lá Do outro lado Hã? Pra você ir do outro lado Pô mãe Que cara Que que eu vou do outro lado Pra baixo aqui Do outro lado Meu Deus Eu tô com medo Aqui Pode voltar pra cá Eu tô com medo Pô isso aqui é a prova de resistência Do Big Brother Não é moral? Verdade É galera O Rinaldinho tá pronto Isso aqui é a prova de resistência Porque vai ter que subir no frio Tá nervoso? Tá com medo? Eu já tô frio Isso é o que? Muito frio Eu percebi que o meu não travou muito bem Vê se você tá travado Vê se você tá travado Vê se você tá travado No frio né Tem dilatação do metal Existe isso mesmo? Existe Para Às vezes o negócio não tá tão preso E ó Eu vou segurar aqui assim ó Porque dessa forma Meu irmão não congela A altura disso Tá lá Gente Uma só Ih Ai meu Deus O Rinaldinho Era uma vez a garganta do Rinaldinho Que estava boa Você vai fechar o olho? Eu vou fechar o olho Não fecha não Quando acender a luz é a hora Tá 3, 2, 1 E Tá vambora O Rinaldo só deu uma regalada no olho Só uma regaladora no olho Cara tá muito frio Vocês não estão entendendo o quanto tá frio O Rinaldo foi lá em cima Vê Que isso mano Vai Rafa Sua vez Não, não Tem que ir a gente E tu bela Vai Ronaldo Será que eu vou? Vai pô Você vai Ah não mano Acho que não vou não Vai sim Para cara Você é Las Vegas É pois é Las Vegas Pois é justamente Então aproveita Olha Ele esmaiou Ele esmaiou Ele esmaiou gente Gente Não esmaiou não Ele esmaiou Meu Deus E agora E agora vai E agora Voltou 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 Você vai de novo Você vai com meu ticket Não Ele vai de novo Agora vai você Você vai Vai você A gente pagou A gente pagou A gente pagou pra você É pra você Vamos Vamos Vai Você sim senhor Mas comprou pra você Você vai Bora Esse é um dos brinquedos Mais sadicais da minha vida E provavelmente uma das vistas Mais bonitas Que eu já vi na minha vida O Miguel tinha comprado Ticket pra ir também Só que ele arregou Ficou com medo E a gente acabou de perder 40 dólares Saímos dos brinquedos E decidimos ir em jantar E mano Na boa Eu tive que filmar O meu prato Olha isso Isso aqui são bolinhas De purê de batata Com carne Olha que prato mais bonito O Biel tá me imitando Só que a diferença É que ele pediu Com o pimento dele E olha isso aqui Essa pimenta aqui Me gusta Então come Duvido Você vai passar mal Biel Que isso cara Ele é maluco Gente Comendo pimenta pura Olha lá É um cara com classe É meu amigo Acabamos de chegar No nosso quarto E hoje Eu tô um pouquinho Desesperado Isso é compra Isso é compra Isso é compra Essa é a minha mala E aqui tem mais compra ainda Não vai caber isso tudo Nessa minha mala Como hoje o dia Foi bem corrido Eu vou ver se eu dou uma descansada Durmo E amanhã cedinho Eu vou ver se eu consigo Fazer o tétris na minha mala Vou ver se eu consigo montar Encaixar o máximo de coisa Se eu consigo Mas provavelmente Eu vou ter que comprar Outra mala Pra levar pro Brasil Porque a minha só Não vai dar pra levar O tanto de coisa Que eu comprei Bora dormir Ruivinho Tá na hora de capotar Uma coisa muito famosa Que tem dentro de praticamente Todos os hotéis Aqui em Las Vegas São sim Os cassinos Olha isso gente Todas essas máquinas São jogos diferentes De cassinos Que as pessoas podem jogar Só que tem um diferencial Não são jogos Igual os que a gente joga No Brasil Os cassinos São lugares Onde você pode apostar O seu dinheiro de verdade E você pode ganhar Mais dinheiro Ou perder No Brasil Inclusive Não existe cassino É proibido Inclusive Mas aqui em Las Vegas É legalizado E é uma das coisas Mais famosas Da cidade Outro detalhe Muito importante É que só pode ficar Circulando no cassino Pessoas com mais de 21 anos Mas assim Não vou mentir pra vocês Os jogos em si Não tem nada de mais São basicamente Roletinhas que giram E se você acertar Você ganha Tem alguns jogos de carro Também Como pôquer E blackjack Que é o 21 Pra quem não sabe E eu não vou mentir pra vocês Que praticamente Todos os turistas Que vêm pra Las Vegas Acabam jogando Porque aqui é realmente Famoso Por causa disso Eu não gosto muito De ficar apostando Mas ó Eu vou jogar Um dólar Nessa máquina aqui Pra gente ver O que que acontece Ó Deixa eu ver Ó Já comeu meu dólar Aqui gente Cinco reais Ó Deixa eu ver Eu acho que é só apertar Aqui E Não tá funcionando Aí Girou 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 E É Pelo visto Eu perdi Já acabou Nossa Foi só isso Vou jogar Mais um dólar Deixa eu ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Play Tá girando Tá girando Tá girando Tá girando E Ó Ganhei alguma coisa aqui hein galera Vamos jogar de novo aqui vai Tô entendendo nada Tô entendendo nada Acabei de perder dois dólares Como vocês viram E é isso Eu acho que vou procurar Um outro jogo Pra gente poder jogar Se liga gente Tem vários jogos Esses aqui ó São jogos de carta De dado Tem algumas mesas rolando ali Tem várias pessoas jogando Mas eu quero jogar algum de roletinha Que eu coloco um dólar Giro E tento a sorte da vida Vamos ver se eu acho alguma coisa legal Caraca mano Olha o tamanho desse aqui É uma roleta gigante Pra esse lado de cá Tem os jogos mais antigos né Os primeiros jogos de cassino que existiram Dá pra ver que as máquinas são mais antigas Como vocês podem ver Tem até jogos de carta Aqui nas máquinas Eu tô achando que eu vou jogar Nesses raiz Tá vendo São raizão Igual esse aqui Tá vendo Que você pega a manivela e gira Eu acho que eu vou jogar nesse Mano Vamos ver o que é que pega Um dólarzinho Deixa eu colocar aqui Chupa o meu dinheiro Ó Aí agora foi Agora foi Agora foi Agora foi E é isso Acabei de perder mais um dólar Eu acho que eu não vou jogar mais no cassino não Deu pra ver que eu sou muito ruim Eu só joguei mesmo pra mostrar pra vocês Uma das coisas mais tradicionais de Las Vegas Mas eu inclusive nem aconselho jogar Porque tem muita gente que não sabe jogar com moderação E acaba apostando muito em dinheiro Dinheiro inclusive que seria importante pra pessoa Pra pagar uma conta Pra botar comida dentro de casa E muita gente as vezes acaba jogando esse dinheiro Que não poderia jogar Então até pras pessoas mais velhas Que estão vendo esse vídeo Se você um dia vier em Las Vegas E for jogar Jogue com responsabilidade Tá bom Só joguei mesmo Porque aqui é legalizado E é um dos pontos turísticos Mais importantes de Las Vegas Já tô aqui no meu quarto E agora tô começando A arrumação das malas Esse momento é o pior momento De toda a viagem Aqui estão as coisas do Biel Que ele tá acabando de arrumar A mala dele tá aberta E é o seguinte Eu tive que comprar mais duas malas Pra caber tudo que eu tô querendo levar pro Brasil Tem essa mala de mão Que vai comigo Essa mala que eu comprei E tô montando Essa mala que é a que eu vim Essa outra mala Cheia de outras coisas Que eu comprei E tô levando Pra poder gravar E mostrar pra vocês Nossa mano Tá um verdadeiro quebra cabeça Eu já sabia que ia ser difícil Fazer essa arrumação Só que eu não esperava Que seria tanto Amanhã cedinho A gente tá voltando pro Brasil Mais 24 horas viajando E eu tenho que correr Pra poder conseguir ter uma noite boa De sono Pra não perder o voo amanhã Bom dia gente Já tô no aeroporto E agora sim A nossa viagem Chega no final Tá triste Biel Eu tô muito triste Tá triste nada Olha o chinelo novo Que ele comprou Ei Luizada Olha só O Luiz Você não paga Quem comprou também né Luiz comprou também Eu comprei Eu gosto aqui Laranja Laranja E aqui Pô mas é que feio Laranja Feião Laranja é mais bonita E além disso Você quer saber a melhor parte 200 dólares mais caro Você pagou 200 dólares mais caro Não Eu paguei 200 dólares mais caro Mas é porque Essa cor feia Que você comprou Não é feia É clássica Bom amigos Nossa viagem tá chegando ao fim Muito obrigado Por terem compartilhado Esse momento comigo Por terem cuidado de mim Quando eu me adoeci Quando eu passei mal Por terem ficado do meu lado Quando o meu cartão não passou E passaram por mim É Obrigado Bom meus amigos Demorou muito Foram quase 30 horas viajando Mas finalmente eu cheguei em casa Aqui estão as malas mano Olha só Tive preguiça de desmontar Então eu abri elas aqui Tô tirando o que eu preciso tirar Por enquanto E aos pouquinhos Eu vou arrumando essa bagunça toda aqui Tá ligado Cheguei em casa E comprei outra parada Que eu não comprei nos Estados Unidos Porque eu não achei Até procurei lá Vocês viram que eu procurei Playstation 5 até Foi difícil achar Então teve uma parada Que eu queria Não achei Decidi comprar internet Quando eu estive aqui Já estava na minha casa E é simplesmente isso aqui Playstation VR O óculos de realidade virtual Da Playstation Tava muito afim de ter esse negócio Comprei pra poder testar Se vocês quiserem que eu grave Depois do vídeo Eu posso gravar Pra Playstation 5 Já vem com o jogo Vem com o óculos Vem com as manetes Boladão Playstation VR 2 Enfim gente Vou descansar Que eu estou muito cansado Da viagem Nas 30 horas de avião Repousar um pouquinho A minha voz Porque se eu não vai ter Nem vídeo no canal Adivendo que está difícil Até de falar Até hoje E é isso gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Um beijo Valeu Falou E